Bom pessoal, nesse momento agora da instalação, já foram copiados para dentro dos discos os pacotes que nós pré-selecionamos. Agora nós basicamente vamos fazer configurações finais, vamos no caso preparar o Slackware com alguns detalhes importantes, por exemplo, como configuração de placa e vamos configurar o Lilo. Bom, nesse primeiro momento ele está perguntando para a gente se a gente quer colocar uma imagem do kernel em um disquete, para caso nós tenhamos algum problema eventual, bootar pelo disquete. Eu não vou colocar, eu vou dar um skip direto, ok? E não vou fazer esse disco de boot, porque eu não tenho necessidade, a nossa prioridade é que ele boot sempre pelo HD, ok? Apesar de ele recomendar, nós não temos essa necessidade não. Bom, modem configuration, essa máquina não tem modem, então, no modem. Ah, o Slackware 9.1, ele teve uma novidade do hot plug subsista, ou seja, é um sistema de detecção de hardware. Ok, nós vamos deixar ela habilitado, por exemplo, para até, se você fizer alguma modificação futura, colocar mais alguma coisa, ele já faz essa detecção para a gente. Bom, agora a parte importante da instalação. Essa máquina só tem Linux instalado dentro dela, não tem outro sistema operacional. Nós vamos instalar agora o Lilo, que significa Linux Loader. É o gerenciador de boot do Linux. Normalmente, eu teria que entrar no modo Expert, para essa máquina, por exemplo, se tivéssemos um Windows instalado, nós podemos habilitar você botar tanto pelo Linux como pelo Windows. Mas como essa máquina é um Firewall, e só vai ter o Linux propriamente dito instalado, eu vou selecionar a opção Simple. Aqui, se você quiser colocar o framebuffer console, para você ter tipo um boot gráfico, entre aspas, na área de texto, onde inclusive aparece o desenhozinho do pinguim, você pode colocar. Eu vou ser o mais prolixo possível. Eu vou botar o tipo Standard, a parte mais careta mesmo, com relação a essa parte de framebuffer, ou seja, modo texto puro. Alguns HDs, principalmente HDs mais antigos, o Lilo pede alguns parâmetros extras. No nosso caso aqui, não existe essa necessidade, que são HDs novos. Antigamente, com algumas máquinas do tipo IBM, ou com determinados tipos de HDs case, era necessário você especificar esse tipo de parâmetro. Aqui não tem necessidade. Bom, nós vamos instalar o Lilo na parte de MBR, o Master Boot Record, ou seja, a parte onde você vai criar uma assinatura para o sistema poder botar e poder carregar as informações necessárias depois da instalação. Ok? Bom, se tudo correu bem, ele vai entrar na configuração do mouse. Pode acontecer que dê algum problema na instalação do Lilo. Provavelmente, você vai ter que fazer uma leitura dos parâmetros do seu HD, ou seja, pegar cabeças, setores e cilindros, e parametrizar essas informações na instalação. Mas, normalmente, você vai entrar, depois da instalação do Lilo, diretamente na configuração do mouse. Bom, essa máquina não tem mouse. Ou seja, não tem necessidade de mouse dentro dela. Então, simplesmente, eu vou chegar aqui e vou dar um Cancela. Bom, ele está perguntando para a gente se a gente quer configurar a nossa rede. Algumas pessoas não gostam de configurar a rede agora. Eu vou configurar logo, para depois só fazer pequenos ajustes dentro do Linux. Yes? Vou escolher um nome para essa máquina. Obviamente que não seria aconselhável colocar esse nome, mas como nós estamos em uma sala de aula, nós vamos chamá-lo de Firewall. Você pode botar o nome que você quiser. De preferência, o que despiste o máximo possível um futuro atacante. Coloca o nome da sua escolha. Eu vou botar ele como digerat.com.br. O domíniozinho dele. Essa máquina tem duas placas de rede. Uma placa vai ser a placa voltada para a nossa rede interna. Ou aquela que vai ter um IP estático. Ou seja, a nossa intranet. A outra, que vai estar ligada ao exterior, pode ter um IP verdadeiro. Também estático. Ou pode ser uma placa que vai ser conectada ao modem ADSL. Então, ela não vai ter IP. De qualquer maneira, eu vou dar um IP estático. E vou colocar essa máquina como sendo uma rede classe A do TCP IP. E vai ser a 1001. Vai ter a máscara de subrede 255.0.0.0. O gateway aqui, por enquanto, eu vou deixar em branco. Por enquanto. Essa máquina vai acessar um servidor de DNS? No momento, não. Bom. Então, o hostname ficou como file. O domínio de gerat.com.br. O IP 1001. Essa informação depois vai ser muito importante para a nossa estação. A máscara de subrede. Gateway e name server, por enquanto, nenhum. Aceito. Bom. Agora, o interessante aqui, no Slackware, é que ele pergunta quais os serviços que a gente quer levantar. Esse ponto é muito importante na instalação. Porque tem uma opção aqui chamada RC IP Forward. Se você esquecer de ativar essa instalação, essa opção, o seu firewall não vai fazer o forwarding de IP. Passar de uma placa para outra. Função necessária para o mascaramento. Então, você tem que ativar isso. Se você não ativar, seu firewall não vai funcionar. A primeira opção seria para instalar o CUPS, que é o servidor de impressão que não tem instalado. Os serviços de NetD. E eu vou deixar o SSH ativo, que é o Shell seguro. Ok? Mas não podemos esquecer de deixar a opção de IP Forward ativo. Perfeito? Ok. Se você quer configurar alguma fonte específica, botar uma letra diferente, eu vou dizer que não, não tem necessidade. Acertar o relógio. Vamos dar um Yes. Nosso tempo aqui é América-São Paulo. Certo? Bom, agora nós vamos dar a senha do root, que é a senha do principal administrador do sistema. Você digita a senha que você quiser. Como isso aqui, pelo menos, é um exemplo, eu vou botar uma senha extremamente complexa, que ele já deve estar até achando que é muito fraca. Ok? Você digitou sua senha, você escolhe a senha da melhor maneira que você quiser, de preferência uma senha que não seja fácil de descobrir. Digitei as senhas e vou dar Enter para continuar. Acabei a instalação. A instalação já está feita. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um OK. Vou sair do programa de instalação. E vou rebutar a máquina. Correto? Para fazer isso, ele já tirou o meu CDzinho. O próprio Slackware já remove, nessa versão, o CD da bandeja. Eu vou me abaixar aqui e tirar o CD. E vou dar Ctrl Alt Del para reinicializar a máquina. Se tudo correr bem, nós vamos ter o Linux rodando, pronto, para a segunda parte da nossa aula, que vai ser a parte de configuração de kernel. Vamos verificar se ele vai botar, sem problemas. Ele está fazendo os testes. Bom, gente, se tudo correu bem, vocês vão entrar na tela do Lilo. Vocês estão vendo aqui que temos a opção Linux. Ou seja, o nosso Slackware está instalado. Está preparado? Eu vou dar simplesmente Enter. e ele vai carregar nosso Linux, propriamente dito. Agora ele está fazendo o carregamento do sistema. Vocês estão vendo aí, fazendo os testes necessários. Ele, inclusive, achou as duas placas de rede, que sorte a nossa, né? Que são placas padrão. Ele já achou as duas placas. Daqui a pouco eu vou configurá-las. Está rodando o OpenSSH. Pronto, pessoal. Entramos no sistema. Vou me logar como root. E estamos prontos agora para a segunda parte, que vai ser a preparação do sistema e a compilação de Kerner. E a compilação de Kerner.